Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas E mandou te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas E mandou te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe voltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há tempo pra tudo Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, 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 eu vou te honrar Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã Mas o amanhã virá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Vem meu socorro sim, Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então Vem meu socorro sim, Deus proverá Deus proverá Você proverá Eu errei Eu errei Deus proverá Eu errei Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, amém Somente Dele, mas ninguém A Deus seja o louvor Se Deus quiser, Ele é Deus Se não quiser, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, amém Somente Dele, mas ninguém A Deus seja o louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Ajo que houver Sempre ser a Deus Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Ajo que houver Sempre ser a Deus Se Deus Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Foram noites Intermináveis Eu só chorava Bem no auge Da minha dor Nada me consolava Mas eu Sobrevivi Com a águia Solitária E a sorte De novo Sorriu pra mim Deus me escondeu Bem debaixo De suas asas Nenhuma peste Me matou Nenhuma flecha Me atingiu Eu aprendi Eu aprendi a ganhar Perdendo Aprendi a subir Descendo Doeu Doeu Mas eu cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder Sobrevivi Sobrevivi Tem coisa boa Chegando Tem algo Tem algo acontecendo Nem debaixo Nem debaixo De suas asas Nenhuma peste Me matou Nenhuma flecha Me atingiu Eu aprendi Eu aprendi a ganhar Diminuindo Diminuindo Não importa o que eu Sobrevivi O que eu sofri O que importa É que eu Sobrevivi Tem coisa boa Chegando Tem algo Acontecendo E não importa O que eu Sofri O que importa É que eu Sobrevivi 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 Tu me dás a paz que recebe Todo entendimento humano E quando planejo me mostras Que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres Derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei Que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício Inalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita, agradável Para mim Para mim E ao meu respeito eu sei Que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício Hoje eu posso andar Sem olhar para trás Eu não compreendo Tamanha bondade Que está sobre mim Eu desconheço um outro amor Que amor assim Que amor é esse Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita, agradável Para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa o preço Não importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços Existe um espaço Para mim Para mim E nada vai ocupar Teu lugar em mim E ninguém pode ocupar Meu lugar em ti E nada vai ocupar Teu lugar em mim Eu desconheço Eu desconheço um outro amor Assim Que amor é esse Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita, agradável Para mim Para mim Para mim Para mim Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro resposta certa então Dono de toda ciência Sabedor e poder Ó, dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ó, dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do gentil ao judeu Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica, ninguém explica a Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica a Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Entre os braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo Sua presença Meu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Aos Teus pés me rendo Aos Teus pés me rendo Pai, eu amo Tua presença Teus pés me rendo Eu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Aos teus pés me rendo Antes de falar Tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom Pra mim Antes de respirar Soprastes tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom Pra mim Oh, impressionante Infinita e ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso pagar Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Infinita e ousado amor de Deus Inimigo eu fui Mas teu amor lutou por mim Tu tens sido tão, tão bom Pra mim Não tinha valor Mas tudo pagou por mim Tu tens sido tão, tão bom Pra mim Oh, impressionante Invencível E ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra mim Só pra me encontrar Não posso pagar Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Infinita e ousado amor de Deus Infinita e ousado amor de Deus Oh, 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 aleluia Tão impressionante Tão impressionante Infinita e ousado amor de Deus Já as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso pagar Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Infinita e ousado amor de Deus Oh, ah, o que deixa as noventa e nove Tão impressionante Assim se opera O que ażado amor de Deus Ou ante carenão E o que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Só pra me encontrar Não posso pagá-lo Nem merecê-lo erstadanta e semem Mesmo assim se envergolou Impressionante, infinito, ousado amor de Deus Amor de Deus, infinito amor Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Teus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus 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 Me leva Então me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Então me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Deus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Só quero, só quero ver você 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 Eu só quero Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Glória a Deus Como pode me amar Deus, conhecendo o meu pecado Sabendo que eu faço de errado Como pode me amar assim? Como pode me amar Deus, sabendo que eu sou falho E que o meu coração já não bate Mas como já bateu Como pode me amar Deus, sabendo que eu fugiria Se a porta estivesse aberta Como pode em mim confiar E ainda me pega Quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando e segura as minhas mãos E me leva pra perto As chamas de amor que ardem em teu coração E não se pode encontrar Como uma flecha Que soa em meu peito E me trazem Joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma souça Quando eu percebo Quando eu percebo O contato De seus olhos Como pode me amar Deus, sabendo o que eu diria Sabendo que eu me frustraria Como pode me amar assim? Como pode me amar assim? Deus, sabendo o que eu te culparia Pelo que não fui como eu queria Como pode me amar assim? Como pode me amar Deus, sabendo o que eu me fecharia Quando você quiser Quando você quiser entrar Como pode me confiar E ainda me pega Quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando Quando estou chorando Segura as minhas mãos E me leva pra perto Das chamas de amor Que ardem em teu coração E não se pode encontrar Como uma flecha Que estoura em meu peito E me traje Joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Tenho meu coração Tenho meu coração Me leva pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti Não é o meu lugar Eu corro depressa Pra te encontrar Pra te encontrar Tem motivos Tem motivos pra cantar Tem motivos pra cantar Abandona esse Deus E morre Mas não adoro Pelo que ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro Pelo que ele é Eu sou dele Tudo é dele Jó Você não tem motivos Perdeu seus bens Seus filhos Seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A ele a honra A ele a glória E o louvor Jó Jó Você não tem motivos Perdeu seus bens Seus filhos Seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A ele a glória A ele a honra E o louvor A ele a glória A ele a glória A ele a glória A ele a glória Pra sempre Amém Amém Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória, a Ele a honra Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória, a Ele a honra E o louvor A Ele o louvor Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo 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 Vem me visitar hoje aqui Você é bem-vinda aqui Você é bem-vinda aqui A casa é sua Pode entrar Mes vazio de mim Mes vazio de mim Sopra o teu vento Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Vem neste lugar Vem neste lugar Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você Jesus Jesus Tentei correr, mas caí, tentei me achar, não me encontrei. Tentei viver e morri, tentei acertar e errei, tentei sonhar, mas acudei. Foi quando eu entendi que sem você não dá, não dá para crescer, não dá para viver. Me dá seu colo, pai, quero ouvir sua voz, segura em minha mão. Me ensina a caminhar, me dá seu colo, pai, não quero errar outra vez, segura em minha mão. Quero aprender. Tentei ganhar e perdi, tentei correr, mas caí, tentei me achar, mas não me encontrei. Tentei sonhar, mas acordei. Foi quando eu entendi que sem você não dá, não dá para crescer, não dá para viver. Me dá seu colo, pai, quero ouvir sua voz, segura em minha mão. Me ensina a caminhar, me dá seu colo, pai, não quero errar outra vez, segura em minha mão. Eu quero aprender, eu quero ser seu filho, seja tudo para mim. Me entrego em suas mãos, me entrego sem condição. E não há lugar melhor que nos seus braços, pai, ter seu cuidado e aprender contigo. Me dá seu colo, pai, quero ouvir sua voz, segura em minha mão. Me ensina a caminhar, me dá seu colo, pai, não quero errar outra vez, segura em minha mão. Eu quero aprender, me dá seu colo, pai, quero ouvir sua voz, segura em minha mão. Me ensina a caminhar, me dá seu colo, pai, ensina a caminhar, me dá seu colo, pai, não quero errar outra vez, segura em minha mão. Quero aprender, me dá seu colo, pai. Me dá seu colo, pai, não quero errar outra vez, segura em minha mão. Segura em minha mão, quero caminhar contigo, meu pai. Me dá seu colo, pai, não quero errar outra vez, segura em minha mão. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite, ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite, ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. 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 Não entendo o meu próprio achir Sinto a graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio achir Sinto a graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo Em meu ser militam carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade Em te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E reina E reina O Espírito Sobre a carne E reina E reina O Espírito Sobre a carne E reina E reina O Espírito Nosso amigo Já percebeu Vem aquecer os corações Vem procurar E todos os teus Vem manifestar Os teus O que dizer O que fazer Quando ele vem Ale Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos E todos os teus Vem Amém Espírito Santo Espírito Santo Nosso amigo Santo Espírito Esperamos pelos Teus soprar Com Seu óleo Venha nos unir Com Seu fogo Vem nos batizar O que dizer O que dizer Quando Ele vem Quando Ele vem Aqui Aqui Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos Outra vez Está aqui Vamos Amém 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 Outra vez Aqui Declaramos O que dizer O que fazer Quando Ele vem Aqui Mas que sempre Nós te desejamos Outra vez Aqui Sim É o desejo Do nosso coração Do nosso amigo Do nosso amigo Do nosso amigo Fale com Ele 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 Nessa noite Fale com Ele Nessa noite Ele veio te encontrar Você pediu E Ele veio Ele veio Ele veio Ele veio Mais do que canções Mais do que canções Nós te queremos Nós te queremos Estar em nós A comunhão Senhor A palavra de Deus Diz Como a corça Suspira pelas correntes Das águas Assim a minha alma Suspira por Ti Ó Deus Minha alma tem sede De Deus Do Deus vivo Quando viverei Quando me verei Perante a Sua face As minhas lágrimas Têm sido meu alimento De dia e de noite Enquanto as pessoas Que estão no redor Me perguntam Onde é que está O Seu Deus Mas eu me lembro Dessas coisas De quando eu saia Em processão A casa do meu Deus Multidão em festa E eu pergunto A mim mesmo Por que você está Batida a minha alma E por que você Se perturba Dentro de mim Espera em Deus Pois eu ainda O louvarei A Ele Meu auxílio E Deus meu Essa canção Nos fala sobre isso Desse momento De crise Que todo cristão vive Essa guerra Entre a alma E o espírito A sede E a fome Pela presença De Deus E ao mesmo tempo Esse desespero De alma Pedindo ao Senhor Por socorro Mas hoje nós queremos Dizer pra você Que o segredo está No espera Em Deus Pois eu ainda O louvarei A Ele Meu auxílio E Deus meu A quieta minha alma Faz meu coração Ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz A quieta minha alma Faz meu coração Ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então esconda no teu coração Eu não me amar e a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir da tua vontade Pra mim eu sei Que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar Me lançar Me lançar Me lançar Me lançar No teu amor Senhor O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir Vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei Largar tudo Por você Mas eu sei Que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil Eu sei Vai ser difícil Largar tudo Por você Mas eu sei Eu sei Que quando eu pensar em desistir Eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Eu sei que quando eu pensar em desistir Me segurando Me segurando Me assegurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Eu sei Eu sei Dar Eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu chorar, toda lágrima você enxugará E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu chorar, toda lágrima você enxugará Então vem e aqueta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só se eu não me sinto só Vem e aqueta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só se eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar O que você me diz Por que está batida, oh minha alma Por que te perturbas dentro de mim Espere Deus Por que está batida, oh minha alma Por que te perturbas dentro de mim Espere Deus Se ele não se esqueceu de ti Se ele não se esqueceu de ti Espere Deus Espere em Deus Espere em Deus Confia nele Espere em Deus Descansa nele Por que está batida, oh minha alma Por que te perturbas dentro de mim Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida, oh minha alma Por que te perturbas dentro de mim Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida, oh minha alma Por que te perturbas dentro de mim Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardim E se eu vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra, nem se merece O amor se ganha, de graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele E ser achado nele Ah, Jesus Ah, Jesus Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares E milhares e milhares Lindo, 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 lindo és Glória, 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 eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Lindo, 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 é Glória, glória, eu te dou Jesus Lindo, 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 é Glória, 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 eu te dou Então me leva a salar pro trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Então me leva a salar pro trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Oh, 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 oh Você se lembra que a Deus tudo perdiu Por aquela bênção e até conseguiu Era feliz, valente e lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você Tudo que tinhas foi Deus quem te deu Era tão feliz, glorificava a Deus Deus temido, valente e lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Ele não vai, não vai conseguir não Se o que acabou Se o que acabou Vai em seu coração Te maltrata tanto que decepção Você já fez de tudo para se perder Acha que é um fim e não sabe o que fazer Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te destruir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir Não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir Não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas em nome de Jesus não vai conseguir Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Vem ó Deus, vem ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir teu poder Teu poder Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Vem ó Deus, vem ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar 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 Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Vem ó Deus, vem ó Deus Vem ó Deus Vem ó Deus, vem ó Deus Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amei Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amei Te damos honra Te damos glória 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 Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração ao teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Obrigada por assistir o vídeo Obrigada por assistir Tu és a minha luz A minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado estou Seguro em Tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu iria Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Tu és a minha luz A minha luz Tu és santo, ó Senhor Senhor Tu és digno de louvor Só em Ti, ó Senhor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Eu nada temerei Em frente eu iria Pois eu sei, ó Senhor Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Pra sempre reinarás Aleluia Aleluia Amém Vem, Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Maranata Ora, vem, Senhor Jesus Vem, Jesus Oh, vem Vem, Jesus Vem Maranata Ora vem Senhor Jesus Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Meu Deus Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Este é quem Este é quem tu é Este é quem tu és Te adorarei Te adorarei Estás aqui, transformando histórias Te adorarei, eu te adorarei Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Sei que os Teus olhos Sempre atentos, permanecem em mim E os Teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Sua palavra vai se cumprir Sei que os Teus olhos Sempre atentos, permanecem em mim E os Teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe E não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Sua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos o grande eu sou Meus olhos vão ver O impossível acontecer Deus de aliança Deus de promessas Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas Sua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus de legisla Deus de喪 Ele vai cumprir Ele vai cumprir Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai Preciso crer Nas Tuas promessas Pra continuar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo Vem me renovar Sou Tua presença Pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, Filho Eu vim Te consolar Nas minhas promessas Volte a acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando Eu vou Te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai Mas estou cansado, Pai Preciso crer Nas Tuas promessas Pra continuar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo Vem me renovar Sou Tua presença Sou Tua presença Pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, Filho Não desanimes, Filho Eu vim Te consolar Nas minhas promessas Vou Te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando Eu vou Te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, vim te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando e eu vou te renovar Na minha presença tu vais prosperar Não desanimes, filho, vim te consolar Não conte os teus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curá-la e forças para te erguer Não Não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em seu olhar Existe um lugar que é próprio paraíso É você e Deus, é no altar Quando contei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram pare por aqui, não vá além Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vá em frente Eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir De se prossiga eu te fiz pra ser um vencedor Desde então eu nunca mais me limitei Guardei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São muito maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu me entregarei A partir de hoje Deus e eu E mais ninguém Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje Deus e eu E mais ninguém Deus e eu Bem na minha vez De viver aquilo Tudo que eu sonhei Bem na hora Que eu estava prestes a chegar Na linha de chegada Para conquistar Bem na minha vez Só Deus sabe Quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa Conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava Que era para mim Perguntei Para Deus Porque o Senhor Porque o Senhor não quer me ouvir Me frustrei Eu chorei Pensei até em desistir Mas quando eu calo Ele me fala Pra eu prosseguir Se desanima Ele me diz Filho, estou aqui Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado Pra você A sua imaginação Não consegue perder Ore outra vez Busque outra vez Tente só mais uma vez Bem na minha vez De viver aquilo Tudo que eu sonhei Bem na hora Que eu estava Prestes a chegar Na linha de chegada Para conquistar Bem na minha vez Só não sabe Quantas vezes Eu busquei Mas vi outra pessoa Conquistar O que eu pedi Aquilo que eu achava Que era para mim Perguntei Para Deus Por que o Senhor Não quer me ouvir Me frustrei Eu chorei Pensei Até em desistir Mas quando eu calo Ele me fala Pra eu prosseguir Se desanima Ele me diz Filho, estou aqui Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho Preparado pra você A sua imaginação Não consegue prever Ore outra vez Busque outra vez Tente só mais uma vez Tente só mais uma vez Tente só mais uma vez Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço Uma da aflição Acalma o meu coração Só venço Só venço esse mundo Se for em Tua presença Acalma o meu coração Não quero interromper O Teu silêncio Mas é sorando Que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama Da nossa adoração Da nossa adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Que encontrou direção Descanso em nossa alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando E acalma o meu coração Minha vida é um barquinho 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 Só vê seu segundo Se for em tua presença Quem está sentindo a paz do eterno aqui Se for em tua presença O bairro do mar Vem pra me confundir Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio a esses Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar Ao mesmo que morrer Por não te adorar Quem não adora morre Quem não adora morre Mas quem adora... Viver na superfície Viver na superfície És meu oxigênio Senhor, sem Tua presença Minha fé vai naufragar Adora, igreja, vai, vai Acalma o meu corpo Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é Te adorando Que venço uma aflição Acalma, acalma, acalma Acalma o meu coração Mais uma vez a igreja Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é Te adorando Que venço uma aflição Acalma, acalma, acalma Acalma o meu coração Diga Só venço este mundo Se for em Tua presença Acalma o meu coração Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Eu adorarei Ao Deus da minha vida Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Vem, Espírito E enche-me de novo Vem, Espírito Te queremos outra vez Vem, Vem, Vem Vem sobre nós Vem sobre nós outra vez Vem, Vem e enche-nos Vem e enche-nos Vem, Espírito O que tinha em pentecostes O que tinha em pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em pentecostes O que tinha em pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui o que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui 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 Eu quero hoje aqui